Bem-vindo a mais um Diário de um Gordô. Por que desta animação toda? Porque são 8 horas da manhã. Eu acordei já tem uma hora e pouco e eu fui dormir às 5. Então eu tirei um costilo de uma hora. E aí criança? Tudo bem? Sim. Tá com sono também? Não. Tô vendo que não. Você tá feliz já, né? Então dá bom dia aqui. Bom dia. A voz nem sai ainda, né? Até daqui a pouco. O dia começou já pegando fogo. Já são 11 horas da manhã. A gente já foi no médico levar a Dona Maria. Já passamos no pastel, já passamos na farmácia, já passamos um monte de lugar. Agora chegamos em casa. E como eu dormi uma hora, eu vou dar uma dormida de 11 ao meio-dia. Porque eu acho que eu mereço. E a tarde tem um monte de coisa pra editar e trabalhar. Beijo no coração. Até daqui a pouco. E aí? Então, pra terminar o vídeo de hoje, só vai rolar um futebol, como toda quinta. Só que tá frio, cara. Vou jogar bola no frio. Tá muito ruim. Ainda mais sem caminheta. Mas vamos nessa. Tchau, tchau. 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 E assim, com esse povo louco, termina mais um diário de um gordo. Tchau, tchau. To passando mal pra caramba. Beijo no coração de vocês e tchau.